Como o burnout me fez entrar num buraco financeiro e a minha decisão de ficar um ano sem compras. Bom, meus amores, tudo bom? Meu nome é Juliana Gabriel, eu sou médica endocrinologista e alguns vídeos atrás eu compartilhei com vocês um pouco do processo que eu passei de burnout. Para quem já me conhece aqui nas redes há mais tempo, sabe que não foi a primeira vez, mas com certeza dessa última vez foi a mais grave. Eu demorei um tempo para conseguir vir aqui conversar com vocês sobre isso e eu achei super importante expor o meu relato pessoal porque eu acredito que quem está passando por isso e ouve um relato de uma outra pessoa, isso faz a gente não se sentir tão sozinho. Sair do burnout não tem um 10 passos para, não é sobre isso, mas algumas soluções, algumas coisas que me fizeram sair e pode ser que ajude outras pessoas a também descobrir seu próprio caminho. Mas uma das coisas que eu queria compartilhar com vocês e eu mencionei brevemente nesse vídeo anterior é que quando eu estava em burnout, então quando você está num quadro de esgotamento emocional relacionado ao trabalho, eu disse a vocês que eu não deixei de produzir, né? Eu não deixei de funcionar. Então eu continuava atendendo meus pacientes, eu continuava cumprindo meus turnos no hospital, eu continuei fazendo conteúdos, estando presente em eventos, dando aula nas pós que eu dou aula, enfim, eu fiquei três meses trabalhando sem final de semana, seguidos. E quando você está assim, o cansaço vai se acumulando e as coisas outras que não aqueles compromissos, pelo menos para mim, né? Que não os compromissos que eu tinha com outras pessoas, todos os compromissos que eu tinha comigo mesma foram ficando de lado. Então, por exemplo, eu atrasava para ir no mercado e aí eu não fazia lista de compra e quando eu chegava no mercado eu comprava coisas que estavam em promoção e aí chegava em casa e já tinha aquilo em casa. Eu atrasei conta, não por não ter dinheiro para pagar, mas porque eu esquecia de pagar, porque eu não tinha tempo de ficar olhando o aplicativo do banco e quando eu vinha já tinha passado e eu comecei a pagar multas. Enfim, começaram a acontecer coisas nesse sentido de que eu comecei a perder o controle sobre o meu dinheiro e é muito interessante que eu sempre fui a louca da planilha a minha vida inteira. Eu tenho planilha desde que eu saí da casa dos meus pais, então, do meu controle financeiro e o ano de 2022 foi um ano que eu não consegui fazer nada disso. Minha saúde acabou ficando de lado porque, enfim, o sono fica atrapalhado, a sensação que a gente tem é que a gente dorme e não descansa, a gente está o tempo inteiro cansado e aí, assim, o meu ânimo para cozinhar uma comida fresca diminuía, então, eu acabava, apesar de ter escolhas saudáveis, até por ser vegana e tudo mais, eu acabava comprando comidas já congeladas, já prontas ou tendo, enfim, acabando caindo lá nos hambúrgueres veganos que não são muito saudáveis, mais vezes do que eu gostaria. Então, eu não deixei de fazer exercício e isso acabou, mas, ao mesmo tempo, aquilo me cansava mais e não sobrava tempo. Então, assim, gente, foi uma bola de neve e essa sensação de descontrole, isso ainda era um fator que piorava ainda mais a minha preocupação, a minha sensação de sobrecarga, a minha sensação de que estava tudo saindo do meu controle, das minhas mãos. Então, assim, o cuidar da minha saúde financeira acabou ficando de lado e eu me vi num buraco que eu não me via, realmente, há muitos anos. Então, eu acabei, como eu falei para vocês, esquecendo de pagar contas e quando eu descobria, eu já estava devendo um monte. Eu olhava o aplicativo do banco, tinha saldo, eu fazia compras e, no fim, aquele saldo era para pagar uma outra conta que ia bater depois e eu não tinha feito esse planejamento. E esse tipo de coisa me fez, assim, realmente refletir e tomar a decisão que era algo que eu já tinha vontade de fazer há bastante tempo, que era rever o meu consumo. Então, no meu processo de me cuidar, eu tirei férias, eu fiquei 20 dias descansando. Nesses 20 dias, eu tomei decisões muito importantes e eu li alguns livros também que foram muito importantes para mim nesse processo. Um dos livros chama O Ano em que Menos é Mais e o outro livro se chama E se eu parasse de comprar? Eu não me considero uma pessoa consumista no sentido de que, assim, eu não sou o tipo de pessoa que todo mês ou toda semana vai no shopping e compra uma blusinha. Eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu sempre fui o tipo de pessoa que gosta de aproveitar ofertas e aí compre 3 pelo preço de 2 e numa dessa ficava fazendo estoque de coisas que eu não precisava e aí vencia e aí perdia. Enfim, cada um tem o seu padrão, né? Então, assim, eu não me identifiquei necessariamente com a questão das roupas desse segundo livro, mas o padrão era semelhante. É esse padrão de você não olhar para o problema porque você não está dando conta daquilo e quando vê o problema já está grande demais e você não tem como... Você tem que fazer alguma coisa, você tem que tomar uma decisão. Então, esses dois livros me inspiraram a fazer esse processo de ficar um ano sem comprar. E, além do objetivo financeiro, que foi, na verdade, o pontapé inicial, o fator motivador, foram os relatos que eu comecei... E aí eu comecei a seguir, né, óbvio, perfis no Instagram, comecei a assistir vídeos no YouTube de pessoas que passaram por isso, de pessoas que têm um estilo de vida mais minimalista e eu sou muito... Eu gosto muito do mindset minimalista, mas eu não gosto tanto da palavra minimalista porque minimalista tem essa conotação de viver com o mínimo e eu acho que não é sobre o mínimo, é mais sobre aquilo que é essencial para a gente, né? Então, eu prefiro usar o termo essencialismo. E eu estava querendo... Assim, na verdade, eu falei naquele primeiro vídeo que o essencialismo foi a minha rota de fuga, está sendo, né, a minha rota de fuga do burnout e da mesma forma que eu tive escolha de abrir mão de compromissos de trabalho e até de empregos que estavam me desfocando daquilo que realmente eu tenho que fazer e estavam me cansando e me tomando energia e, enfim, estava insustentável, eu também resolvi abrir mão de compras e de coisas que... Então, assim, no momento em que você adota o Um Ano Sem Compras, cada um vai dizer como que vai ser o seu Um Ano Sem Compras, né? E eu me identifiquei mais com a moça do primeiro livro porque ela começou a rever o consumo dela em todas as áreas. Então, não é só roupa, não é só acessório, não é só... Eu entrei num Um Ano Sem Compras de tudo, incluindo... A única coisa que não entra muito é comida e medicamento, claro. mas eu até para comida e medicamento eu estou pensando assim, poxa, no caso dos medicamentos, será que eu não consigo uma amostra? Será que eu não consigo, de repente, uma versão mais em conta? Ou no caso da comida, eu preciso comprar isso toda semana? Será que não dá para eu variar? Será que não dá para ir... Comecei a ir em mais mercados ou usar os aplicativos que a gente tem de delivery para comparar preços e fazer lista em mercados diferentes? Então, coisa que eu não estava tendo tempo nem energia para fazer. E olha que interessante, né? Então, rever o consumo não é só sobre comprar. É começar a rever o consumo em todas as áreas da vida e você elevar um estilo de vida com mais significado. Então, na verdade, agora eu estou começando a ir para o consumo, inclusive, de conteúdo. Limitar meu tempo de tela, escolher muito bem ao que eu vou me expor. Então, por exemplo, a gente está agora em março de 2023, me indicaram um filme que está no cinema que chama A Baleia e eu tenho certeza que esse filme é muito incrível, mas eu que estou saindo de um processo de burnout, eu não sei se eu vou dar conta de assistir um filme emocionalmente impactante nesse momento. Então, eu estou cuidando do que eu estou consumindo até em relação a conteúdos. Só para vocês terem um exemplo. E nesse meu processo de sair do buraco financeiro, eu acho que a primeira coisa é você dedicar um tempo para cuidar daquilo. E eu comecei a dedicar um tempo toda semana para aquilo, coisa que eu fazia antes e tinha parado de fazer. O meu primeiro mês, que foi janeiro, então eu já estou indo para o terceiro mês sem compras e yes! E aí agora eu já me sinto um pouco mais, um pouco menos, sabe a história da síndrome do impostor, né gente? Estou me sentindo um pouco menos impostora porque eu não me senti à vontade de, logo no primeiro mês, vir falar com vocês sobre isso, porque vai que eu não conseguia, né? Mas eu estou conseguindo e por incrível que pareça, está sendo tão fácil. porque eu já tinha tanta coisa estocada em casa, gente, eu tenho cinco vidrinhos de limpador multi-uso aqui em casa por causa dessa história da promoção de leve 3, pague 2, sabe? Então eu acho que eu vou ficar o ano inteiro sem comprar para uso de limpeza pelo menos nessa categoria. Enfim, não tenho nenhum orgulho de falar isso, mas eu acho que talvez isso possa te inspirar a olhar para as coisas também que você tem dentro da sua casa. Rever combinações de roupa, eu não tenho vontade de comprar roupa, então tem sido muito fácil. Só que o primeiro mês ele foi um pouco frustrante porque eu ainda tinha dívidas de parcela de cartão de crédito, eu ainda tinha, eu descobri conta que eu não tinha pago porque eu esqueci, enfim, janeiro foi, ainda veio, as contas que vêm sempre em janeiro, né? Então, os impostos, o CRM, enfim, um monte de coisa que eu tinha que pagar, sendo que, né, quem é profissional liberal tira férias, então para de ganhar, mas pessoas que trabalham comigo tinham 13º, então eu tinha que, eu não tive ganho e eu tive que pagar ainda 13º, né, para a minha equipe, enfim, foi um mês muito caótico, então foi um mês realmente de sentar, planilhar tudo, olhar para trás, entender o que aconteceu, planejar o ano à frente. O mês de fevereiro, então isso me ocupou bastante tempo, e me fez ter, assim, zero, realmente zero, vontade de comprar nada. Tinha muita coisa ainda em casa que eu tinha comprado, inclusive, quem assistiu um vídeo do WEGFest, eu comprei bastante comida, então ainda tinha muita coisa congelada, assim, que eu tinha trazido da feira, que por incrível que pareça, ainda tem até hoje, então tem bastante coisa aí que eu não vou precisar comprar ainda por um tempo. O mês de fevereiro foi um mês que também foi relativamente difícil, porque teve a semana do carnaval que eu não trabalhei, então do ponto de vista financeiro, não deu ainda para acertar, ainda terminando parcela de coisa, e agora o mês de março é o mês em que finalizam todas as parcelas que eu tinha, eu já não tenho nenhuma conta atrasada que eu esqueci de pagar porque eu já passei esse pente fino e a ideia é que daqui para frente eu possa realmente voltar a economizar e uma das coisas que ajuda a você voltar para o seu trilho na questão financeira, o que no fim das contas te ajuda a reduzir preocupação e sair do quadro de burnout é você ter dinheiro na conta, é ter um fundo de reserva, então essa tem sido a minha prioridade, criar um fundo de reserva para que eu não entre no buraco que eu entrei e a segunda prioridade é fazer uma viagem, então quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu sempre tive o desejo de fazer o caminho de Santiago, eu mudei um pouquinho o caminho de Santiago para um outro objetivo de viagem, mas isso vai tema para um próximo vídeo e ter esse objetivo em mente me mantém nos trilhos, então criar um fundo de reserva para que não aconteça de novo vou para que quando eu tirei férias ou se por um acaso eu preciso parar de trabalhar eu vou ter de onde tirar e fazer alguma coisa por mim que realmente toque o meu coração e faça sentido e a cada tentação que eu vier a sofrer como foi para vocês por incrível que pareça tem sido muito mais fácil ser essencialista nesse sentido das compras pelo menos até o momento mas ter um objetivo maior e que toque o seu coração ajuda muito nessa hora do que vontade de comprar isso então resolvi trazer esse relato aqui para vocês primeiro para desmistificar essa ideia de que médico é tudo rico e tem árvores de dinheiro no quintal não é bem assim a gente trabalha para caramba a gente paga aluguel e paga boleto igual todo mundo que a gente precisa nós principalmente nós mulheres que não somos incentivadas a olhar para a questão de economia de saúde financeira como os homens são então muitas vezes é mais fácil para a gente se perder nisso inclusive a gente já trouxe conteúdos sobre isso aqui no canal teve um especial sobre saúde financeira até com uma economista amiga minha então quem não viu dá uma olhada lá e eu achei legal trazer esse relato para vocês porque também quando a gente coloca público um compromisso como esse é um ano sem compra então é até dezembro eu vou me permitir só comprinhas de Natal no fim do ano para dar de presente e janeiro se for o caso eu volto a fazer minhas compras mas colocar isso publicamente também é uma forma da gente se manter no caminho então eu conto com vocês para me apoiar nesse processo para me ajudar eu vou amar ouvir o relato de vocês se vocês já passaram por um por um alto desafio assim parecido como foi para vocês vou adorar ouvir as dicas e se esse vídeo por um acaso te tocou ou você acredita que vai tocar o coração de alguém encaminha não deixa de compartilhar vou amar ouvir vocês e por favor preciso da torcida de vocês e preciso do incentivo então conto com vocês aí nos comentários tá bom meus amores bom espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você se identificou com algum dos sintomas que eu falei com essa coisa do se perder no meio das coisas você acha que pode estar passando por um episódio de burnout não deixe de procurar ajuda com um profissional de saúde com um psicólogo com um terapeuta não faça nada em casa sozinho e enfim eu espero ter contribuído de alguma maneira para o teu processo tá bom um beijo fiquem com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos tchau tchau